Desbocuda, foi roubada. Muito feliz, junto com sua mãe, mostra como sua casa está ficando. Mas as pessoas que só desejam o mal para o outro, roubaram materiais e câmeras da casa nova. Muito triste. Aquele gritado, os humilhados seriam exaltados, né? Exaltado, e a gente foi exaltado. E agora eu abro a porta da minha casa e digo logo, energia negativa não entra aqui. E olha aí, para você que prometeu e não cumpriu, eu consegui concluir minha piscina, minha parede e o meu portão. Agora eu vou mostrar um pouco da minha casa para vocês. O beco onde saem todas as reflexões. E agora eu vou mostrar o meu quarto, minha zona de conforto, onde eu tenho as ideias, onde eu penso, onde eu choro, onde eu sorrio e onde eu agradeço. Aqui eu mostro um pouco da minha cozinha, onde eu vou jantar com minha família, almoçar com minha família e trazer algum de vocês para aqui para conhecer. Olha só que linda a minha sala está ficando. Graças a meu Deus, graças a vocês. Então, vocês que têm sonhos, não desista, porque Deus... DJ para o som, DJ para o som, segurança, 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 porque essa briga, porque essa briga, a gente só quer se desvestir. Parece que os dias ruins só se repetem. Eu sei que é difícil, eu estou passando por isso. Parece que amanhã não vai chegar nunca e que hoje vai ser o dia mais difícil de aguentar. Mas o estranho que eu aguento e uma coisa dentro de mim grita, não desista. Eu sei que às vezes a gente só quer sumir e que a gente não aguenta mais, nem chorar, a gente consegue. Mas a gente tem direito de lutar bem nossos dias e, pelo menos, a gente tem esperança por si é melhor. Sabemos que ele ainda vai vir. Por isso, eu não vou desistir. E você também não vai. Manda para o teu amigo, diz ele que eu quero uma espiguinha de milho. E sim, meus amores, já acordei. Acordei melhor do que ontem, né? Porque a vida é assim, é um dia ruim, um dia bom, altos e baixos. É feito a vida, né? E quero dizer uma coisa para vocês. Eu deixei só a gavetona ali, tá vendo? Aí pronto, fica... Ah, Maria, sangue de... Ah, meu Deus. Não, é isso. Bora cuidar, né? Porque o dia está lindo, muito solarado. E eu tenho que o quê, meu amor? Arrumar as malas. Eu vou mostrar o estado do meu quarto. Olha o estado do meu quarto como tá. Tenho que organizar tudo. O meu guarda-roupa, né? Mais uma vez. Tá bagunçado, mas eu vou organizar. A gaveta daqui acabou de quebrar. Quando você senta com essa cara de marrita... Ai, essa música não sai da minha cabeça. Tem alguma música que tá na cabeça de vocês? Pronto, essa é a minha... Ai, eu não aguento mais. É muito bom, mas eu não aguento mais. Porque fica na minha cabeça direto. E eu preciso da ajuda de vocês. Precisam. Queria ser igual aquelas blogueiras, né? Que eu fazia uma viagem. Aí eu queria, tipo, levar. Eu tô querendo, na verdade. Eu tô querendo levar, tipo... Look do dia 1. Eu vou usar essa roupa com esses acessórios. Com essa bolsa. Com essa sandália. Tipo, bem organizado. Mas eu não consigo organizar. Até porque... Primeiro, vamos lá aos fatos, né? Eu não tenho joias para todos esses looks. Eu não tenho salto para todos esses looks. Eu não tenho look para todas essas outras coisas. Mas, né? Eu tenho que ir na rua. Porque tem uns looks meio baratos, né? Na minha cidade aqui. Então eu quero organizar assim. Mas eu não sei como. Tipo, porque... Eu não entendo nada de moda, né? Então se tiver algum blogueira aí que puder me ajudar. Eu não sei como é que eu falei isso, não. É organizadei... É organizades. Não sei. Mas eu queria organizar. Primeira vez eu queria assim, tipo... Os lookzinhos, os acessórios bem bonitinhos. Já para quando for no dia, eu não estar correndo atrás para montar look. Essas coisas. Não sei se eu me falo assim. Eu queria, né? Mas eu vou tentar. Eu vou ver, né? Ah, Maria. Tem um copo alejo, minha filha. Vou mostrar bem rápido. Eu não perco, não. Se enganou. 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 Se enganou.